Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Cury Construtora e Incorporadora referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos começar aqui pela base anual, veremos o 3T22 contra o 3T23, depois faremos a base trimestral, 2T23 contra 3T23 e depois faremos os 9 meses e alguns indicadores e custos. Vamos lá. A margem bruta passou de 37% para 37,7, um ganho de 0,4 ponto percentual. A margem operacional passou de 18,2 para 18%, uma queda de 0,24 ponto percentual. Margem EBITDA ajustado de 19,3 para 19,07, uma queda de 0,28 ponto percentual e a margem líquida passou de 14,34% para 14,39, um leve ganho de 0,05 ponto percentual. A receita líquida avançou 20%, passou de 626,6 para 751,8, um ganho de 125,000. O lucro bruto passou de 233,7 para 283,9, um avanço de 21%. Lucro operacional passou de 114,4 para 135,5, um ganho de 18%, EBITDA ajustado de 121,3 para 143,4, um ganho de 18,2%. E o lucro aqui passou de 89,8 para 108,2, excelente, um avanço de 20%. Pela base aqui anual, os números estão todos muito bons, tivemos ganho de receita, tivemos aumento aqui no lucro, operacional também, muito bons pela base anual. Vamos ver a base trimestral agora. A margem bruta passou de 37,7% para 37,76, aqui um leve ganho, praticamente estável, uma leve variação aqui de 0,03 ponto percentual. Margem operacional de 20,32 para 18,03, uma queda aqui de 2,29 pontos percentuais e a margem EBITDA ajustado de 21,38 para 19,07, uma variação aqui negativa de 2,31 pontos percentuais. E a margem líquida de 16,7 para 14,4, uma perda de 2,3 pontos percentuais. Receita líquida, 727,7 para 751,8, um avanço de 3,3% ou 24,000 a mais. Lucro bruto, 274,5 para 283,9, um ganho de 3,4%. O lucro operacional caiu 8,3%, passando de 147,8 para 135,5, menos 12,0,3 aqui de variação para baixo. EBITDA ajustado de 155,0,6 para 143,0,4, uma perda de 7,8% e o lucro de 121,0,3 para 108,0,2, uma queda de 13,0 ou 10,8% a menos. Já observando aqui pela base trimestral, apesar aqui do ganho na receita, nós tivemos queda aqui no lucro operacional EBITDA e no lucro líquido. Vamos observar na parte de custos porque que houve essa queda. Vamos ver os 9 meses agora então. Aproveitando, se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo, dê um like. Isso é muito importante para os algoritmos encontrarem o vídeo e recomendarem para outras pessoas que também estão buscando mais conhecimento. Obrigado, vamos continuar. A margem bruta passou de 36,7% para 37,7%. Um ganho aqui de 1 ponto percentual arredondando. Margem operacional 18,2% para 19,2%. Ganho aqui também de 1 ponto percentual. A margem EBITDA ajustada de 19,4% para 20,3%. Um ganho de 0,9 ponto percentual e a margem líquida de 14,20 para 15,49%. Um ganho de 1,3 pontos percentuais. Muito bom. Receita líquida avançou 23,7% nos 9 meses, ok? Janeiro, setembro de 2022. Mesmo período 2023. Passando de 1,676,000 para 2,000. Excelente ganho aqui de 397,000. Muito bom aqui. 23,7%. Lucro bruto 615,000 para 781,6%. Um ganho de 27,1%. Muito bom. Lucro operacional passou de 305,5 para 398,2%. Um ganho de 30%, EBITDA ajustada de 325,3% para 421,3%. Um ganho de 96,000 ou 29,5% a mais. E o lucro líquido aqui passou de 238,000 para 321,4%. Excelente também, 35% a mais. Pelos 9 meses aqui, os números estão excelentes, ok? Tivemos ganho de receita, lucro operacional aumentou, EBITDA, lucro líquido, tudo muito bom. Vamos ver agora alguns indicadores aqui então, para ver se a ação está com preço bom ou não. Receita líquida últimos 12 meses, 2,655,000. O lucro está em 413,2, com uma margem muito boa aqui de 15,6%. Muito bom. No 3T23, lucro por ação fechou em 37 centavos. 9 meses, 23, R$1,10. E últimos 12 meses, R$1,42. Valor da ação aqui utilizado para os cálculos, R$17,92. PL 12 meses, 12,66. O BBP está a 5,67. Com um VPA aqui de 3,16 quer dizer que estamos pagando 5,67 vezes mais aqui, ok? O valor patrimonial aqui em relação ao valor da ação. Ou seja, estamos pagando R$17,92 por uma empresa que de acordo com o valor patrimonial por ação vale R$3,16. Ou seja, 5,67 vezes mais. Ou 466% a mais. Isso aqui é um ponto que pode indicar que a ação esteja a cara de acordo com o valor patrimonial por ação, ok? Porém, de acordo com o PL aqui, ela não está cara. 12,66. Um PL abaixo de 10 é um PL bom para os padrões atuais da economia. De 10 a 15 eu já fico em observação aí, né? Passou de 20, passou de 15, 20. Eu já acho que vai ficar um pouquinho caro. Aí tem que tomar um pouco de cuidado porque um PL muito elevado acaba limitando aí o valor, né? O crescimento do valor da ação. Porém, como a empresa vem trazendo bons resultados, ótimos resultados, então esse crescimento vem realmente sustentando esse PL aqui acima de 10, bem como este PVP aqui, 5,67, que é um PVP bastante elevado. Capital social realizado, não teve alteração 2T23 para o 3T23. Número de ações permaneceu o mesmo também. Valor de mercado, 5.230.400.000. Dividendo nos últimos 12 meses, 4,4%. Resultado financeiro líquido foi negativo, menos 3.546. A empresa não possui lucro nem prejuízo acumulado. E a alavancagem está ótima aqui, está negativa porque a empresa está rica, está com dinheiro aí no caixa, dívida líquida negativa. É um bom sinal, a empresa está sem dívida aqui. Então, nada que se preocupar aqui em relação à alavancagem. Vamos ver agora então os custos aqui. Na base anual, a variação aqui foi praticamente estável porque a receita avançou 20% e o lucro aqui avançou 20% também. 19% no lucro consolidado e 20% aqui no atribuído aos sócios da empresa controladora. Então, aqui não há muito o que observar. Então, bem brevemente aqui, com um ganho aqui de 20% de receita, os custos cresceram na mesma proporção, 19,1%. O lucro bruto ficou aqui também com 21,5% de crescimento. As proporções estão bem parecidas aqui. Despesas operacionais aumentaram 23%, equivalência patrimonial que teve um resultado negativo, 1.271. E com isso tivemos aqui o lucro operacional bastante estável também, 18,4% em proporção aqui com o crescimento da receita de 20%. Já o lucro aqui antes dos impostos teve uma variação positiva de 21.614, 19,6% também em linha com o crescimento da receita. Adicionando os impostos, fechamos aqui o lucro consolidado 3T 22 de 94.800 e 3T 23 de 112,8%. Um crescimento aqui de 19% ou 18 mil a mais aqui em linha aqui também com o lucro atribuído aos sócios da empresa. Vamos ver agora então aqui já do 2T 23 para o 3T 23 já é bem diferente. Então vamos ver com um pouco mais de atenção aqui porque a receita cresceu 3% e o lucro caiu 9% e 10% respectivamente. Vamos ver então o que aconteceu aqui. Os custos eles aumentaram 3,3%. Receita caiu 3,3% e os custos aumentaram 3,3%. Porém como os valores são diferentes de 727 para 751 e de menos 453 para menos 467, a proporção aqui é a mesma porém os valores não são. Então tivemos um ganho aqui de 9 mil no resultado bruto, no lucro bruto aqui. Ou seja, a receita líquida cresceu 24% e os custos cresceram 14%. Então subtraindo aqui adicionando um valor positivo ou negativo, ficamos com o lucro bruto de 9.349. Então adicionando as despesas, receitas, operações que cresceram aqui 16%, ou seja, menos 20 mil aqui para a empresa, mais equivalência patrimonial também variação negativa, ficamos aqui já com uma redução no lucro operacional que passou de 147,8 para 135 mil.5, ok? Ou 8,3% a menos, menos 12 mil e 300 mil aqui. Então já explica aí por que nós tivemos um leve ganho aqui no aumento da receita, porém nós tivemos aí que era no lucro, e já observamos que a queda ocorreu no lucro operacional, ok? Principalmente aqui devido a este aumento aqui das despesas aqui, ok? Ou seja, nós ganhamos 24 mil aqui na receita, perdemos 14 mil aqui e perdemos 20 mil aqui, ok? Equivalência patrimonial foi pouca, então nem impactou tanto assim, mas realmente se concentra aqui no leve ganho de receita contra o aumento aqui dos custos mais o aumento das despesas. Com isso, fechamos aqui então o lucro operacional com a variação de menos 12 mil, ponto 3, adicionando o resultado financeiro líquido, que tivemos um ganho aqui de 2 mil, fechamos aqui com o lucro antes dos impostos, imposto de renda, contribuição social, fechamos com uma queda aqui de 10 mil, ok? 10,2% ou 7,2% a menos, de 142 mil para 132. Adicionando os impostos, fechamos aqui 2T23 com 124 e 3T23 com 112, ok? Menos 9% e menos 10% aqui no lucro atribuído aos sócios da empresa controladora, de 121 para 108. Então está explicado por que que houve um leve ganho de receita, porém houve queda no lucro, já aqui no lucro operacional, ok? Vamos ver aqui os 9 meses então, para ver como é que ficou a variação. Bem brevemente também, tivemos aqui 23% de ganho na receita, 9 meses 22, 9 meses 23, os custos aumentaram 21%, porém ainda sobrou aqui, o lucro bruto fechou com um ganho de 167 mil arredondando ou 27% a mais. Adicionando as despesas operacionais, tiveram aqui um aumento de 23% e a equivalência patrimonial que teve uma leve redução aqui também, nós fechamos com um lucro operacional aqui positivo de 92 mil aqui de variação, ok? Passou de 305,5 para 398 mil.2, excelente, ganhamos 30% aqui no lucro operacional contra 23% aqui na receita, muito bom. Adicionando o resultado financeiro líquido, que teve uma variação de 14% aqui para cima, de menos 12 para menos 14, ou seja, cresceu aí, aumentou o valor negativo em 14% ou 1.832 mil aqui a menos para a empresa, já que acaba sendo uma despesa financeira aí, né? Então tivemos aqui o lucro antes dos impostos, 292,7 nos 9 meses 22, contra 383,6 nos 9 meses 23, ou 91 mil aqui a mais, arredondando 31%. Adicionando imposto de renda, contribuição social, fechamos 9 meses 22 com 251 no lucro consolidado, contra 331 aqui, nos 9 meses 23 também no consolidado, um avanço de 31,8% ou 79 mil a mais aqui, 79,8. E já atribuído aqui aos sócios da empresa controladora, estávamos em 238, passamos para 321, um ganho de 83 mil ou 35%, muito bom, explicado aí, vamos ver agora então um pouco da variação aqui do histórico do valor das ações este ano, elas começaram o ano valendo R$11,83, com base na última cotação R$17,92, equivale a um ganho de R$6,09 por ação ou 51,5% a mais. Já observando um ano atrás, ela valia R$10,91, com base na cotação atual R$17,92, equivale a um ganho de R$7,01 ou 64,3% a mais. Observando aqui pelo gráfico, lá no comecinho do ano, vamos lá aqui, R$11,83, ficou aqui na lateral, na Adrante Bom teve até o mês aqui, 4, a partir do mês 4, 5, muitas empresas passaram a subir aí já antecipando a queda da Selic, que realmente aconteceu, e ela foi uma delas, pegou uma alta aqui muito boa, já vinha num ritmo de crescimento fazia um certo tempo, mas pegou uma alta muito boa aqui este ano, corrigiu e voltou a subir, excelente, já teve a estreia aqui na Bolsa, nos nove reais, pelas poucas empresas na verdade, que estrearam na Bolsa em 2020, depois da pandemia, e estão conseguindo subir, porque teve muita empresa que estreou na Bolsa em 2021, 2020, e estão lá no chão. Vamos torcer todos para a recuperação dessas empresas, para a melhora da economia. Vamos entender aqui se teve algum motivo para ela cair aqui depois do mês 8, bem brevemente aqui, vamos ver um pouco do histórico dos números aqui. Este ano, um T23 estava com 595 mil de receita, passou para 727, e agora está com 751. Teve ganho de receita, teve aumento aqui no lucro, então não houve um motivo aparente aí para a empresa em si ter tido aquela correção, porque os números este ano estão muito bons, apesar da queda aqui do 2T23 para o 3T23, a queda no lucro, uma queda aqui de 10%, ainda tem uma margem muito boa aqui de 14%, os números realmente estão muito bons, a empresa não costuma levar prejuízo, parece estar muito bem posicionada mesmo, então é só ficar de olho agora, se o valor da ação está bom, se ela não está crescendo muito, observamos lá que o PL está bom, mas temos que ficar de olho também aqui em outros indicadores, PVP e acompanhar aí o crescimento da empresa, ok? É isso que eu tenho para falar em relação à Cury, se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrita ou inscrita, desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima!